As autoridades estão a investigar a morte de um jovem de 20 anos em Coimbra. A vítima terá caído da varanda do prédio de casa de amigos. A notícia foi recebida com muita tristeza pelos colegas universitários. O jovem de 20 anos era aluno de Engenharia Mecânica na Universidade de Coimbra e terá estado num jantar com amigos no sábado e, perante uma indisposição, terá decidido ir para a casa de uns colegas sozinho. Terá caído acidentalmente para o pátio interno do prédio. O corpo só foi descoberto na manhã seguinte, quando os funcionários do Museu Municipal de Coimbra se preparavam para abrir a porta ao público. O pátio nas traseiras é partilhado entre dois edifícios. Os colegas de Gustavo Carvalho, de 20 anos, só perceberam que era o amigo depois de verem as notícias locais. Antes disso, pensavam que o jovem teria acordado e ido para a própria casa. Gustavo era madeirense, filho de um deputado da Assembleia da Madeira. As autoridades estão agora a investigar a morte na Baixa de Coimbra. A PSP esteve inicialmente no local, mas o caso passou entretanto para a alçada da Polícia Judiciária para que se perceba todo o contexto da morte trágica do jovem madeirense.